Oi gente, sou eu, Mitsuki, seu amigo da cobra grande Pegou mal, pera É, eu sou amigo das cobras Das cobras, né? Não precisa ser das grandes, tem cobras aqui É, eu queria falar pra vocês deixarem o like Porque é anime novo, né? Eu sou o Mitsuki, espero que vocês gostem, tá bom? Ó, dá like e comenta, porque senão o YouTube não vai te mandar mais meus vídeos Igual já não tá mandando Então dá like, tá bom? Um beijo Ô, com licença, alguém gostaria de ver a minha cobra? O teu amigo tá aqui, ó Eu percebi que faltava um incremento E eu sou o incremento Pego minha cobra e ponho lá dentro Tá ligado? Eu sou Mitsuki, passei a minha cobra No teu cuse Ei, Kakashi, vem dar aula pra nós logo, vai Vamos começar essa porra Eu não sei porque esse idiota do Kakashi Chamo nós para ter aula, nós professor, não é ele? Na final de semana Eu não sei, mas Final de semana, hein, dá aula Posso, hein? É, é me do mato Que tristeza O Kakashi tem uma fama Tem mesmo, tem mesmo O Kakashi tem uma fama horrível Tem uma fama horrível Ah, plantas Fala, tá sempre vermelho? Ah, verdade? Caramba Deixa eu falar, o Borutinho A gente vai treinar Mas qualquer coisa Você corre pra trás de mim Que eu aciono as cobras, tá? É verdade Você aprendeu as técnicas das cobras Eu aprendi Como foi isso? O seu pai mostrou a cobra pra você? Fala isso, Boruto Você tá me complicando, né? É, mas não quis Não, não quis falar errado Não, é isso, mano Não precisa falar e tal Mas o seu pai não É, ele me mostrou a cobra Tem que mostrar a cobra a você pra te ensinar Ele me mostrou a cobra Peguei na cobra Eu senti como é que ela é E aí eu ativei a minha A cobra tinha cheiro de cobra? Ah, de hambúrguer Hambúrguer e lavanda Eu amo hambúrguer Hambúrguer e lavanda Eu gosto de hambúrguer, sabia? Sabia que eu não sou igual meu pai? Meu pai gosta de macarrão Eu não gosto de hambúrguer Eu gosto de comer Eu gosto de carne Eu gosto de comer Aracnídeo Você tá vegano? Não, não, vegano não Pelo amor de Deus Já começou a aula, hein, Boruto Ih, caralho Estamos atrasados de novo Puta que fora Chegamos Presente Presente, professor Kakashi Presente Presente Chegamos Chegamos O que ela tá fazendo? Minha irmã A minha mãe Viu a encantar as pessoas Será que você encanta as pessoas? Ah, minha cobra Cuidado Ela tá caindo de boca na cobra Não quero isso, não Desculpa, irmão Álvaro Vai começar? A primeira lição que eu vou dar pra vocês É a lição de aprender a ser um macaco Oxi Oxi Eu não manjo de macaco Mas eu manjo de cobra Eu posso ser uma cobra? Ô, meu Kakashi Esqueceu meu nome Ele tá ficando velho Tá ficando velho Ele tá esquecido É porque não contando pra ele Que você é filho do Orotimaru Ele não sabe Ai, nossa Ele não sabe ainda Olha lá Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus, tem um macaco aqui É um macaco ou é o Kakashi? Eu não sei mais Ele é muito bom nisso Olha lá Eu não sei se é um macaco ou não, Boruto Essa técnica ninja é incrível É boa, né? Eu não perdi nem usar o chakra pra subir Eu não perdi nem usar o chakra pra subir Peraí Eu acho que ele enfiou um galho na costela Meu Deus É sensei, ô sua besta Aprende a falar direito com o professor Enfim, eu quero aprender assim no seu palco É o quê? Eu vou virar uma cobra Sou eu Você não ri não, Boruto Você gostou, professor? Sensei, sensei Eu fui bem, sensei Eu não sei virar macaco, mas eu... Eu tomei um suco Eu manjo de cobra, professor Não me boi nessa de macaco, não Deixa eu ver se essa cobrinha aí é boa Aqui, ó Tá vendo bem? Não, não bota na minha cara, senão Tá dura a minha cobra Pode ver, não cai, ó O meu pai me ensinou sempre de cobra dura Nunca com a cobra mole É um perigo deixar a cobra mole Gente, agora eu vou precisar de atenção de todo mundo Ô, atenção Olha lá As meninas estão conversando, sensei Ô, Naruto Você já percebeu que sua irmã e amiga dela Você tá me quebrando, hein? Ó, a sua irmã e amiga dela só ficam conversando Ih, carai, vamos lá Vem, vem, vem Não, eu não sou idiota, não Ih, Boruto Gente, agora é o exame de atividade física Borutinho, agora a nossa atividade é a observação A gente vai ver o Boruto Vai lá, otário Quer dizer, amigo Vai lá, amigão Vai, você vai ser o Hokage igual a seu pai Vai sim, vai sim Cala a boca e vai É sim Para de mentir, ô Não, não Pera aí Vai lá, irmã, eu tenho que falar um pouquinho com o Kakashi Eu tenho que pedir um... Eu tenho que falar com ele Coincidência É, eu tenho que falar com o seu segredo Que coincidência? Que segredo? Ele fica com o meu quarto com o Boruto E os dois ficam falando Pega a minha cobra Não é, não é, professor Eu tava aprendendo Eu tava aprendendo meu Jutsu Olha aqui, ó Valeu a pena, porra Eu fiz ele pegar a minha cobra Pra ver se tava dura Só isso Mas por que que o Boruto também falava Pegar a minha cobra? Ixi É, tá indo Aí, ô Kakashi Não liga pra Hemori não Que ela é pequena Ela fala umas coisas meio louca Mas eu queria te mostrar um... Ela é meio burra É, ela é meio burra É filha do Naruto Tem que fazer Eu queria te mostrar uma coisa que eu fiz Eu espero que você não me julgue Mas você pode fazer um beat Que eu fiz um som É o meu som É o meu som Eu chamo ele de Flow Mudinho Você não gostou não, professor? Sensei? Sensei? Eu tô te vendo atrás da árvore, sensei Eu já tenho 70 anos Às vezes eu me boto pra dar aula Pra vocês queiram Eu vou com meus amigos Gente, tô chegando Vocês não acham que é hora do lanche, não? É hora do lanche, Kakashi Sensei É hora do lanche É hora do lanche É hora do lanche, né, gente? Por favor Hum, que fome Eu quero comer hambúrguer Tem hambúrguer de cobra Eu vou lanchar sozinho, foda-se Eu faço o celular pra sua causa Porque ela é vagabunda mesmo Vai deixar ele falar assim da mãe? Vai deixar? Eu não sei, pô, você é meu fote Tá gostoso Caramba, hein, Narutinho Bela raba Galera, vocês estão na vibe diferente Ó a rabeta dele Ó o cuzão do Naruto Caramba Mó bundão irado, meu Não é pochete, não Ninguém usa pochete pra trás Ninguém usa pra trás, não Para, para Não uso, não Você guarda na bunda, Kunai É bom que já dá uma espetadinha, né? Ui, ui, ui Mas eu entendi por que ele queria tanto ver sua cobra É Que isso? Você esqueceu que eu tenho 10 anos de idade, tio? Tá maluco? Galerinha, eu tenho 80 anos Pega a leve comigo Eu também Lanche, 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 lanche Eu falei que vocês trazem Eu não trouxe, mas eu tô com meu cartão Eu tô com meu cartão da Visa, débito Tem um McDonald's aqui perto, não? Você vai comprar onde? Que pedaço de burro A gente tá no mato, na floresta Mas não tem McDonald's no mato? Só porque é mato não tem McDonald's Ai, você vai me bater? Você vai me bater? Não, 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 não Não brinca o véi não, hein? Tu véi? Eu tô puto Nossa, o Kakashi tá ranzinza, né, Boruto? Nossa, aqui, ó Cabelo branco Não, não é, mas não Eu vou quitar Eu vou quitar da garrafa Eu preferia quando a cara do Sasuke ficava em 2 pixels Era muito bom Isso Eu vou falar pra você Que se chegasse pra mim e falasse Kakashinho, você sacrificaria a sua vida pra Boruto deixar de existir na hora? Você se bate e jogava O primeiro trem que viesse ele ia Que isso? Caralho, Kakashi Tá louco, porra? Você viu o comissante? Eu não vou cantar no mato Você trouxe lanche? Que o Kakashi deve ter um relato de um salsicha Vocês também tão indo? Ô, Kakashi, eu ainda não comi Eu tô com fome Você me leva pra comer? Você me dá uma comida? Eu não gosto de você, você é idiota Você me dá uma comida? Kakashi, me dá uma comida Me dá uma comida, Kakashi Por favor, irmão Eu preciso que você me dê uma comida, Kakashi Por favor, eu tô com fome, Kakashi Me dá uma comida É, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Oi, eba Eu ainda tô com fome É, vai ter dois vídeos aí na tela Aqui em cima pra você se inscrever Inscreve e vai pra outro vídeo Um beijo Comenta Kakashi Véio Comenta aí Tamo junto Tchau